Salve, meu aluno querido, tudo bem com você? Aqui é o professor Pablo Jamil, que para o nosso último encontro da Semana da Língua Portuguesa. Você acompanhou aí todas as explicações ao longo da semana, fui trazendo pra você muita novidade, fui trazendo muita informação, e agora você queria saber qual era o segredo pra você dominar tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo a respeito de que falei nas últimas aulas. E eu falei pra você que no último encontro eu falaria a respeito do método Jamil. Bem, vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo a partir de agora. Então assista até o fim, porque é importantíssimo pra você ter clareza a respeito de tudo. Olha só, como nós falamos anteriormente, nós estamos aqui falando sobre dominar a matéria, né? Então, para dominar a língua portuguesa, beleza? Para dominar a língua portuguesa, como você viu na minha explicação anterior, você precisa do conhecimento de gramática, certo? Toda a parte teórica, todas as regras. Você precisa da parte relativa à interpretação interpretação de textos, toda a parte de tipologia textual, saber o que é uma narração, o que é um texto de natureza descritiva, um texto argumentativo, um dissertativo argumentativo, saber quais são as figuras de linguagem, saber como interpretar texto não verbal, né? Então, interpretação de textos. Gramática, interpretação de textos. Falei pra você que você precisava da prática, né? Com os exercícios. E que eram exercícios de aprofundamento. Aprofundamento. Com base nos conteúdos e os exercícios para realizar o comentário, né? Comentados. Joia. E falei também que você precisava de leitura, né? Precisava distribuir um pouco do seu tempo para leitura. Então, como é que você consegue tudo isso aqui? Tudo isso aqui você consegue dentro do método Jamilk, que é o meu curso. Aquele que eu falei que a partir de hoje você consegue fazer a sua inscrição. Por quê? Pablo, no método Jamilk você tem gramática? Sim. Toda a parte teórica de gramática. Morfologia, sintaxe, crase, concordância. Tudo aquilo que eu já havia falado pra você. Dentro da parte de gramática, você tem os exercícios de aprofundamento. Pra você saber cada um desses itens. Tem interpretação de textos? Sim. Tem toda a base textual a respeito de interpretação de textos, com todas as tipologias textuais e a análise necessária em relação a essas tipologias. Pablo, você tem exercícios lá dentro? Tem. Exercícios que são exercícios de aprofundamento e os exercícios comentados de diversas bancas. De inúmeras bancas na realidade. Então você tem muito, muito, muito exercício comentado ali dentro, que é pra fazer a felicidade geral da nação. Bem, aí, quando você me pergunta, Pablo, mas como é que eu faço, como é que funciona o estudo com o método Jamilk? Existe uma sequência que você deve seguir. Tá? Uma sequência. Lembra que eu falei pra você que a sequência de estudos na gramática importa? Pois é. Dentro do método eu sigo uma sequência e eu não deixo você pular essa sequência. Ou seja, você nunca vai começar estudando pela aula de crase. Você vai seguir aquilo que eu falo pra você com cada conteúdo que é pré-requisito para o conteúdo posterior. Então existe ali uma sequência que você precisa seguir. Além disso, você tem os materiais do curso. Materiais do curso. Que são os materiais em PDF. Que eu disponibilizo para os alunos. Tá? Você tem ali o material junto com a sua aula. Baixa, pode ler, pode fazer suas anotações. Além disso, Pablo, o que mais você coloca lá? Bem, além disso, eu tenho um resumo. Um resumo de literatura brasileira. Tá? Para aqueles alunos que fazem vestibular e Enem. Você tem um módulo especial de redação de correspondências oficiais atualizado de acordo com o novo manual de redação da Presidência da República. E você tem um módulo bônus de redação. Que é a nossa redação express, nossa redação memorável. Para você conseguir, em apenas algumas aulas, você já saber como é que escreve um texto. E não ter mais dificuldades na hora da sua prova. Então, veja bem. Quando você ingressa no método Jamilk, não é só língua portuguesa. Você tem lá língua portuguesa, você tem literatura, redação oficial e redação. Certo? Fora os materiais que eu acabo postando lá dentro quando eu gravo alguma coisa e resolvo entregar para o aluno. Pablo, mas o que mais você tem que é relevante dizer? Porque existe uma outra informação muito importante. Esse curso, o método Jamilk, é vitalício. Eu coloco essa palavra aqui no meu anúncio. As pessoas não sabem o que significa vitalício. Vitalício vem de vita. Isso significa que ele não expira. O método Jamilk não expira. Você pode assistir pelo tempo que quiser. Tem muitos cursos que você pode assistir só cinco vezes cada vídeo. Ou que dá um tempinho ali e você não pode mais assistir. Não. É vitalício. Você comprou, é seu. Beleza? Pode assistir. Só não pode piratear. Se você piratear e resolver vender em outro lugar, eu vou processar você. Tá? Mas o esquema aqui é curso vitalício. Você pode estudar. Aí você tá lá. Veio, sei lá, sua irmã. Tá? E tá ali junto com você. Você fala, ó, assiste aqui comigo. Entendeu? E aí, na boa, ele é vitalício. Com todas essas informações. E é sempre um curso que passa por constante atualização. Eu atualizo esse curso sempre, sempre, sempre. Pablo, beleza. Então, você tá me dizendo que em um curso eu vou ter um, dois, três, quatro. É. Praticamente isso. Você vai ter quatro em um. E aí você vai falar pra mim. Então, beleza. Muito provavelmente você vai falar que esse curso tá custando três mil reais. É lógico que não. Tá? Lógico que não. Por quê? Porque o valor que eu trago para que você venha para o método Jamil, que é um valor bem popular. É um valor pra eu garantir que você vai conseguir estudar. Primeiro que você pode parcelar em até doze vezes. E se você tiver necessidade, você pode pagar com boleto. Você pode pagar no Pix. Você pode pagar com dois cartões de crédito até. Na realidade, esse curso aqui, ele tá saindo do preço original dele, tá? Se liga. Você pensou que fosse uns três mil. Não, não é. O preço original era setecentos e noventa e três reais. Mas eu dei uma cortada gigantesca. E foi pra menos de quatrocentos reais. Menos. Agora você pega ali o valor, que vai ser o valor completo que você vai conferir na nossa página. E divide por doze. Aí, meu irmão, você vai ver o quão acessível é esse curso. Se você fosse estudar, vamos pensar aqui, com um professor particular aí na sua cidade, você não conseguiria pagar três aulas. Três aulas você não conseguiria pagar pelo valor que você vai pagar o método Jamil que completo. Então é uma oportunidade sensacional. Porém, ela é uma oportunidade que se esgota. Ou seja, você não vai ter isso aqui pra sempre. Por isso que eu falei pra você. Você precisa assistir a aula de hoje até o fim, pra saber como é que funciona o esquema. Como é que vai funcionar? Você vai terminar de assistir a essa aula aqui, e você vai pro site, que tá aqui embaixo. www.pablojamilk.com.br Foi lá, clicou, vai pro método Jamilk. Só que se até agora eu não conseguir convencer você de que esse aqui é o melhor investimento que você poderia fazer, agora eu vou convencer. Se você estiver entre as cem primeiras pessoas que fizerem a inscrição no método Jamilk, presta atenção, se você estiver entre as cem primeiras, e quem faz esse levantamento é o pessoal da minha equipe, você vai ganhar um e-book. Ah, Pablo, é um e-book qualquer. Não, esse aqui não é um e-book qualquer. Você vai ganhar um e-book com mais de mil questões de interpretação de textos comentadas item por item. Certo? Cara, isso aqui nem preço tem. Nem preço tem. Muita gente morre na interpretação de textos, então já saiba. Se você for um dos cem primeiros, você vai receber um e-book com mais de mil questões de interpretação de textos comentadas. Tudo isso por um valor que se você dividir por mês aí, não dá o valor de um lanche que você compra lá no Podrão da Chiquita. Entendeu? Então agora é o momento da decisão. Finalizou aqui, você vai pra minha página. Pablo, quando eu chegar lá, eu vou clicar e eu vou pra onde? Você vai ser redirecionado pra Hotmart, que é o provedor que segura os meus conteúdos. Vai fazer ali o seu cadastro, é 100% seguro, seus dados estão protegidos. Quando chegar ali o valor pra você, é o valor que vai aparecer na Hotmart, exatamente. Fica bem tranquilo que você não vai ter problemas com a plataforma, tá bom? Então, foi lá, fez a sua inscrição, ela foi aprovada, você vai receber um e-mail com as instruções para você poder acessar o seu curso, tá? Então fique sempre de olho na sua caixa de e-mail pra você saber como é que você vai fazer ali pra acessar o curso. E se você for um dos 100 primeiros, até a próxima semana, porque a gente tem que fazer o levantamento, até a próxima semana, você vai receber do nosso contato o e-book com mais de mil questões, que são as questões do nosso livro de interpretação de textos. Pablo, tem algum outro benefício além disso? Tem. Se você vier pro Método Jamil, que além de tudo isso aqui, você vai entrar no Grupo Método Jamil, que é alunos, que é um grupo exclusivo lá do Telegram, em que os alunos costumam trocar ideias entre si. O pessoal se ajuda, quem tá estudando língua portuguesa se ajuda, ajuda a esclarecer as dúvidas e a galera vai construir uma comunidade muito bonita ali de conhecimento gramatical. Então, além de tudo isso, você entra para o nosso grupo VIP, o grupo exclusivo, que é o grupo de alunos do Método Jamil. Agora, meu irmão, não preciso mais te convencer. Você conhece o meu trabalho, você tem toda essa oportunidade aqui e é hora de fazer o investimento da sua vida. Termina de assistir aqui, clica no link e você vai pro site pra fazer a sua inscrição. E corra! Corra! Porque geralmente esses 100 primeiros aqui, ó, costumam acabar nos 5 primeiros minutos. Tá bom? Um grande abraço, encontro você nas aulas e no nosso grupo VIP. Até lá, força guerreiro!